Olá amigos do canal Aposta Certa Palpites de Futebol Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de palpites de futebol Trazendo palpites dessa quarta-feira Pela Copa da Inglaterra, Lincoln City e Epswich Nosso palpite para esse jogo, Lincoln City com empate, 1x Pela primeira divisão da Venezuela, Deportivo Tátira e Metropolitano Nosso palpite para esse jogo, vitória do Deportivo Tátira, Casa E agora mais um bom jogo pela Colômbia, primeira divisão Tolima e Cucuta Tolima para vencer, nosso palpite, Casa E agora pela Série B, Vila Nova e Oeste Nosso palpite para esse jogo, Vila Nova com empate, 1x São dois times ruins, mas pode sair um empate aí nesse jogo Mais um jogo pela primeira divisão da Colômbia, Alianza Petroleira Independiente em Santa Fé Nosso palpite para esse jogo, Casa ou Fora, 1x2 Continuando pela Colômbia, Atlético Júnior e Atlético Nacional, grande classe E o palpite é 1x, Júnior com empate Mais um jogo pela Série B, né? Pode trazer o Sport para a primeira divisão E o palpite, claro, vitória do Sport, Casa Para a gente finalizar, Deportivo Cali E América de Cali, x2 Nosso palpite para esse jogo América de Cali com empate, x2 É isso aí, meus amigos Mais uma tripla aí muito boa hoje do grupo prêmio 100% O palpite foi a Alemanha, Vitória, Polônia e a Escócia Alemanha 6x1 Polônia ganhou 3x2 E a Escócia de 3x1 Pois é, amigos Vocês já sabem Aqui é palpite único O palpite certo Para participar do nosso grupo prêmio O WhatsApp estará aí na descrição do vídeo Mande uma mensagem para a gente Para ficar por dentro aí De nossos jogos Nossas duplas gold também Nossas triplas, múltiplas E claro, fazemos as análises dos jogos Que vocês querem para Estar investindo Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo